Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo. Hoje vai ser um pouquinho de cada coisa, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Então, gente, eu tava lavando a minha louça ali agora, e tava olhando aqui, ó, que eu tenho que lavar a minha saleira e os potinhos que eu guardo tempero. Olha, tão bem sujos, bem engraxado, ó, que fica aqui, ó, o fogão tá aqui, né? Aí, eles ficam aqui, ó. Então, pega bastante graxa, ó, tá bem sujinho mesmo, olha. Aí, eu vou tá lavando aqui e mostrando pra vocês, tá? Aqui tem um pouco de tempero ainda, eu vou ter que repor, tenho que comprar mais, mas não vai ser hoje, vai ser outro dia. Hoje eu só vou lavar, deixar tudo bem limpinho. Aqui, ó, eu vou desparafusar, né, vou tirar aqui pra poder lavar bem lavadinho. Aqui, os potinhos, eu vou tirar eles, mas essa parte aqui, ó, não vou tirar, vou tentar limpá-la aqui mesmo, como eu faço das outras vezes, né, que eu fiz. Ó, pra ele ficar ruim que eu tá tirando. Aí, aqui também na parede, eu vou lavar, passar um paninho aqui pra tirar que tá bem engraxado. E é isso, segue o vídeo. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei tudo no potinho, né, as coisas que estavam dentro ali dos potinhos que eu tirei, né, ó. Aí, aqui, gente, eu achei isso aqui, eu tinha ali temperinho, ainda tava olhando o meu armário, eu achava que não tinha, mas eu vou ter mais pra repor, pra encher os potinhos, ó. Tá tudo aqui os temperinhos. Aí, eu vou lavar bem lavadinho e depois vou repor, colocar tudo arrumadinho ali. E aí 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 Tinha os potinhos limpos Coloquei mais temperinho dentro Só o colorau que eu não tinha mais ali Aí agora eu vou fechar eles e vou colocar no lugar deles Olha, ficou bem limpinho Estão em seus devidos lugares A parede eu passei um paninho com que boa nela Só que essa parede eu não posso esfregar muito, porque senão sai a tinta, né Aí ficou assim, ó, tudo limpinho, organizado E aí 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 É o que eu mais gosto Eu sempre gostei mais Do Rolon de erva doce Sempre Aí Peguei um, né Como não veio dois Veio um Peguei um mesmo Aí aqui também Os Rolon do meu marido Esse Musque aqui, ó Ele é bem cheiroso E esse aqui também, ó Dois Musque Cada um tem um cheirinho diferente Mas os dois são ótimos Essas são as comprinhas que eu peguei do Avon hoje Agora daqui uns dias eu quero ver se eu compro perfume Eu acho que é o da Estere que terminou, se não me engano Tem que dar uma olhada ali E o meu também tem um pouquinho, logo eu tenho que comprar outro também Aí depois eu mostro pra vocês Quando eu comprar né Vou experimentar se ele gostou Conseguir raspinha, mas é de doce Vou comprar outro doce Você Essas pinhas aqui De minuto E esse aqui é de ronimão não Desculpa Qu'est-ce que eu vou pegar por você? Erinas Não tem um e por dentro Eu não sei E aí Quando eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Olha, tem o balanço, o Samuel escorrega. O marido foi ali pegar mais umas coisas aqui no outro mercadinho. Aí quando a gente veio ficar aqui com o Samuel na pracinha um pouco. Vai, amor, e vai. Vai, vai, não escorrega. Ou tu vai no balanço. O meu quarto quer ir? Então vai, não escorrega. Olha que a mãe tá fumando tudo. Vai, Samuel. 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 Desce. Cuidado com esse produto na boca aí. Quer me segurar o produto? Capaz. Então desce. Desce, Samuel. Desce, Samuel. Viu, disse pra mãe como é que é o nome dessa, de que personagem é essa camiseta que tu tá usando. É do flash. Do flash? E é bem, é bem, é bem devagarinho o escorregadão. Vai onde agora? Esse aí, eu acho que não, Samuel. Vai no balanço, que tu tá aqui na boca e é perigoso cair, tá? Então vai. Cuida. Ai, tá tão bom aqui, gente. Tá bem fresquinho. Não tem sol agora, esse horário. Vai no balanço, Samuel. Lá, ó. Tem três balanços pra te escolher, ó. Escolhe qual. Tu quer o verde, amarelo ou azul? Escolhe qual balanço que quer andar. Quer andar azul. Então vai no azul. Se embala sozinho, quer que a mãe te embala? É, não sei nem falar, acabou com o brilhinho todo. Uh, Samuel, que legal. Uh, quer uma empurra mais um pouco? Ih, Samuel. Samuel, acabou. Uh. Olha, nesse aqui daí, o Samuel tá ali, daquele lado. Eu vou descer outro aqui, né? Baixar com a mão aqui. Pra mim erguer o Samuel. Vamos lá, Samuel. Tá de castigo, Samuel. Samuel tá de castigo. Tá voando. Tá voando? Tá bom aí? Olha, gente, que linda essas árvores que tem aqui. Muito linda aqui essa praça. As árvores, né? Ó, Samuel, vou descer você. Uh. Não doeu, né? Quer mais uma vez? Quer mais uma vez? Mais uma vez. Mais uma vez. O que tá fazendo, Samuel? Ah, eu vou. Tio, pro Luz da Boca pra falar. Eu tô fazendo um exercício. Hum. Aqui é as lenhas, as madeiras que trouxeram lá da firma, onde meu marido trabalha. Aí, quando chegar o inverno, a gente vai ter lenha pra fazer fogo no fogão além. Olha como tia. Aí, se ele pica, né? Ele vai cortar aí pra não tá queimando. Pra tá fazendo comida no fogão além. Fazendo fogo, esquentando quando chegar o frio. Bom, ganhar, né? Esse aqui ele ganhou, porque se vai comprar aqui, onde demora 25 reais a bolsa. E, às vezes, a lenha nem é muito boa. Então, junto com as lenhas, veio bastante desses aqui, ó. Tablete, ó. Aí, meu marido colocou aqui pra mim colocar as plantinhas. Aí, eu vou querer pintar. Aí, isso vai ficar pra outro vídeo. Aí, vou querer pintar aqui pra ficar mais bonito. Aí, coloquei já algumas plantinhas aqui. Aí, coloquei, por enquanto, essas plantinhas aqui, ó. Essa aqui, essa aqui. Aí, mais pra frente, eu quero comprar mais pra colocar aqui pra pendurar. E vai ficar bem bonito, bem legal. Aí, eu queria pintar de verniz, mas não sei se eu conseguia a tinta verniz agora, né? Aí, se não, eu não conseguia pintar de branco. Molhar elas. Vou pegar uma aguinha. Vou lavar esse aqui que tá sujinho. Esse aqui tá bem velhinho, ó. Tá rachado, mas daí... Aqui, eu arrumei com esse aqui, ó. Com esse ganchinho. Aí, aqui, tivemos que arrumar aqui pra apoiar. Porque, se não, não ia segurar. Ia ficar caindo. Aí, por enquanto, só tem essas duas plantinhas, né? Mas, e mais pra frente, eu quero ver se eu compro mais pra colocar aqui. Então, vou molhar agora aqui elas. E é isso. Até o próximo vídeo. E aí, eu vou te ver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto